A seca é destruidora com seu instinto devasto Acaba com os vegetais e o vento faz um arrasto Barrendo o mato sem vida que tinha no campo vasto Pela escassez do pasto morre a criação mais fraca O bote só fica em pé escorado numa estaca E a fome vira inquilina da mais humilde barra Conforme o rubre da vaca fica murcho e não dilata O leite que dá é pouco só melam o fundo da lata E é tão fraco que quem bebe não sente o gosto da mata A fome dentro da mata ronda fazendo um passeio A água que desce é pranto mas não cura o aperreio E não consegue tanger a seca do nosso meio De milho um roçado cheio com tanta espiga careca Lisa sem nenhum caroço, sem cabelo na boneca E a labareda da seca sem piedades a pé Depois que o açude seca o boi começa a sofrer Sente secura na língua o couro no sol arder E empurra o coxo com a venta procurando o que beber No céu nós podemos ver de nuvens duas ou três O sol chamuscando brasas em cima de um montanhês E o rubu metendo o bico na carniça de uma rei Na casa do camponês se escuta a dona do lar Lamentar que não tem água nem feijão pra cozinhar E a alta temperatura fazendo o solo rachar Já sei que é fácil encontrar um calor que não esfria Um deserto de poeira do baixinho a serrania Um mormaço fumegando e uma cisterna vazia No calor do meio-dia a esperança se some Chegue e come papelão, coisa que bicho não come Tentando escapar das facas do açougueiro da fome A morte não muda o nome, mas traz o seu operário E traz o calor das brasas modificando o cenário Transforma o verde da vida no mais fúnebre morto A morte não muda o nove-dia a esperança sejam Obrigado.